Música É, o verão está chegando! E qual o tamanho das plantas que nós devemos comercializar? É no vídeo de hoje, porque verão nós devemos estar atentos com tudo, principalmente no tamanho das plantas. Acompanhe o nosso vídeo! Música Vamos lá então pessoal, nessa dica. É mais uma dica essa daqui, que o magrão ao longo do tempo passou a fazer um acertil no verão. Porque no verão o que acontece? É falta de produto e falta de produto. E muitos querem esperar o produto chegar no mesmo tamanho de uma planta no inverno. Você não vai conseguir chegar, muito dificilmente. Então se está faltando produto e está tendo a procura, um produto médio, ele vai muito bem. O produto médio vai ser a tua salvação e você vai ter um faturamento. Por que você vai ter um faturamento? Porque o preço é maior, você está com a planta mais jovem mandando para o mercado ou para o teu consumidor, automaticamente ela está menor, o consumidor vai consumir mais. Quem usava 10 pés para fazer o lanche no trailer vai ter que usar 14, vai ter que usar 15, porque o tamanho. Mas magrão, ele vai trocar de fornecedor. Não vai trocar porque ninguém tem, entendeu? Ele não vai trocar. Se ele for para o outro, está pequeno também. Que quando você, por exemplo, esse alface na hidrofonia, estou fazendo a simulação aqui para vocês entenderem, mas é a mesma do campo. Esse alface aqui vai mais uns 7, 8 dias para fazer um tamanho padrão. Digamos assim, um tamanho enorme, grande. Porém, na falta do produto, você vai colher um alface desse, olha, você não descarta nada. Dá uma olhada aqui, você não vai descartar nada dele. Automaticamente, ele está pequeno para médio? É claro que está. É claro que está médio, né? Mas na falta do produto, ele vai faltar, eu vou achar quem vai comprar. Porque eu vou levar ele lá no mercado, a pessoa vai comprar. E a pessoa vai ver que ele está meio pequeno, vai falar assim, vou ter que levar uns dois a mais, porque essa quantidade não vai dar. O que vai acontecer? Ele vai aumentar a minha venda, vai aumentar a minha venda. E automaticamente, eu já estou com as minhas bancadas prontas para plantar novamente. Eu adiantei lá de 5 a 7, 8 dias, um ciclo aonde eu posso plantar novamente. E já esperar para colher uma planta mais jovem ainda, porque se plantar agora, vai sair em janeiro, plantou em janeiro, sai em fevereiro. E detalhe, pessoal, quando você traz uma planta, ela bem tratada, você pode colher ela mais jovem sim, porque você não tem folhas, só tem só as duas folhas de baixo. O restante está tudo sadia. Então você consegue sim comercializar a sua planta mais jovem. Para o solo, a mesma coisa, pessoal. Se nós deixar a planta ficar muito grande lá no solo, ela começa a ter problema de enraizamento. começa a trazer bactérias, a ervínia, a podridão do talo oco, aqueles alfaces que estão no ponto de colheita, começa a apodrecer tudo o caule, que vira uma gelatina dentro do caule. Ervínia, a bactéria, ela desenvolve. Tem um pouco de umidade? Tem umidade. À noite, um pouquinho ali, nos 26 graus. Vai para os 30 graus durante o dia, vai para os 35. ela desenvolve facilmente. E ela vai pegar o quê? A planta na fase adulta. É na fase de jovem para adulta. E se você antecipa a sua colheita um pouco, dessa planta, você diminui a tua perca. Diminui, diminui muito. Porque quanto mais a gente deixar ficar velho, mais requeima de borda, mais doença, mais do inseto que você não pode fazer tratamento. Verão, fica essa dica então. Passou no mês de novembro, querendo passar para o verão, ali em dezembro nós já pegamos verão, janeiro, fevereiro e março. Gente, fica atento no tamanho das suas hortaliças. Se você puder comercializar elas média, manda bala, coloca o dinheiro no bolso e planta novamente, que é garantido. Que se ela estiver média e estiver bonita, sadia, que nem fala assim, vende igual água. Vende, vende mesmo. Porque se não tem uma outra, essa daqui é ouro. É ouro. E você tem que aproveitar sim essa oportunidade. Que isso daí é um, eu digo assim, é uma cartinha na manga que você tem. E no próximo verão você já se prepara para você plantar mais plantas e colher elas mais jovens. Colher elas mais jovens, entendeu? Vai colhendo elas mais jovens, que teu sucesso vai ser garantido. E todo final de ano tem que ter aquele churrasquinho, né? Churrasquinho assado na brasa. É, e a gente foi convidado para comer uns pedaços de carne lá em Capitão Leone das Marques. Precisamente na linha São José, o Charles e o Jean assou esse churrasco lá. Vamos ver como é que foi esse churrasco lá em Capitão? Música 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 É, estamos em Capitão Leone das Marques. Aproximadamente 70 km de Cascavel, para você ter uma noção. Em tudo nós devemos dar graça e agradecer. Agradecer quem? Agradecer ao Charles e ao Jean por ter convidado nós numa festa de confraternização de final de ano. Charles, primeiramente, muito obrigado por você fazer o convite para nós, né? A gente fica muito, muito grato de estar participando também. E junto com esse agradecimento vem uma pergunta, né? Como é que foi o teu ano de 2023 iniciando nas hortaliças? Maravilha, Magrão. Primeiramente, agradecer a presença de vocês de estar aqui participando conosco dessa confraternização. E dizer que o ano foi um ano bem produtivo, né? Um ano bacana, de muito aprendizado. Nós que estamos aí há cinco meses de produção, né, Magrão? Já participamos do canal do Magrão também, tivemos o privilégio de participar. E hoje estamos aqui reunidos em agradecimento a todos os que nos ajudaram nesse primeiro período de colheitas, né? Maravilha, maravilha. E o Jean, nós vamos perguntar o que para o Jean, né? Se o aprendizado também, de cinco meses, porque eu vou falar uma coisa. Eu olho para o Jean e vejo um, eu digo assim, um menino, um piá, que nem nós falamos aqui. O Magrão começou a trabalhar com hortaliças, ó, já tinha cabelo branco. E se deu bem na vida. Agora, você imagina um garoto que nem cabelo branco tem, homem do céu. Que nem as mães falam assim, ó, mal é mal, sabe lavar os pés, né? Digamos assim, em termos. Mas é um garoto inteligente, teve muito aprendizado também. Com certeza. É a mesma coisa se a gente começasse tendo a sabedoria que a gente tem hoje com seis meses, né? A gente já estaria lá na frente, né? Aí com seis meses, nós já aprendemos muito sobre hidroponia. Estamos firmes na produção aí, já estamos indo bem, já estamos se estabilizando. E graças a Deus, em 2004, aí vamos ter um ano muito produtivo, se Deus quiser. As informações online que vocês têm, né? Ou que seja do canal do YouTube do Magrão, ou que seja um outro conteúdo que você vai buscar, facilita bastante no aprendizado também? Magrão, eu vejo assim, hoje ainda é um pouco escasso essa parte de ter um suporte técnico aqui presencial. Então a gente tem que buscar justamente essa questão em internet, né? Nos canais do YouTube. E hoje, mais uma vez, agradecer ao canal do Magrão, que ali a gente tem muito conteúdo pra quem quer aprender, realmente tem tudo o que precisa ali no canal do Magrão. Então tá aí, pessoal, né? A gente agradecendo uma confraternização de final de ano, que nós também é filho de Deus, né? Precisamos tirar um tempinho. E se você quer acompanhar o nosso trabalho, nós fazemos um trabalho sério no canal do YouTube, Magrão Hortaliças, voltado o quê? Ao homem do campo. Ali nós tratamos do quê? De o homem produzir, o homem do campo produzir com qualidade. Tendo qualidade, vai ter rentabilidade, tendo rentabilidade, gera lucro na propriedade. Nosso objetivo é esse daí, compartilhar conhecimento pra trazer benefício claro ao homem do campo. Você lembra que o Magrão falou que as pessoas convidam nós para o churrasco? Mas aí a gente fica naquela assim, ah, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Daí você vai chegar lá no céu e vai reclamar pra Deus. Fala, nossa, que vida sofrida que eu tive lá. Não, mas ele te deu as oportunidades e você não soube aproveitar. E os cabelos brancos, é claro que ele traz experiência pra você. Eu já perdi algum churrasquinho na minha vida. mas agora eu vou sim aproveitar mas agora eu vou sim aproveitar as oportunidades que os amigos oferecem, tanto o Magrão também ofertando para os amigos. Aqui no Paraná nós temos o churrascão assado ali na brasa mesmo, né? Aonde você pega aqui, ó. E corta a carninha, ó. Quentinha. A gente fica muito feliz de ter os amigos que ofertam um churrasco desse para nós também. Todo mundo fala que a água servida na fonte é a melhor que tem. Então, o bom é você pegar a carninha, ó. Diretamente na churrasqueira. Direto da fonte. Direto da fonte. Você pega direto na fonte. Carninha quentinha. Quer um porquinho apururuca? Ó, tem também, ó. Aqui você não brinca com churrasqueiro, não. Mas um churrasquinho na brasa. Quanto tempo vai para poder ficar bom aqui? Para servir ele assim? Então, tem todo o preparativo, né? No começo, a gente faz o tempero dele certinho, né? Um dia antes e tal. Faz um fogo lá pelas seis horas da manhã, mais ou menos. Quando é umas nove e pouco. Perto do meio dia está pronto. Então, umas três horas, mais ou menos. Umas três horinhas de fogo? Você deixa ali no fogo. Mas é de fogo ou é na brasa mesmo, né? É na brasa, é. É na brasa. Olha, olha. Entendeu? Tem que ser na brasa. Então, fica aí. E eu dou a dica eu dou a dica para você é o seguinte. Quando você for numa festa, você não vai no lado do diretor, você não vai não tenta fazer amizade com ninguém. Você passa amizade com churrasqueiro. Entendeu? Porque ali você fica ali conversando com ele, o espetinho experimenta um, experimenta o outro e eu tenho certeza que você vai embora de boa. É isso aí, magra. estamos com visita Almir, Vanessa e Mariana. o pessoal é lá de Amapá. Macapá. 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 São de Macapá, a capital do Amapá. Passaram aqui pelas hortaliças magrão para poder... Eles têm um projeto lá que eu vou deixar eles comentar. Eles têm um projeto lá e eles gostariam, ó, fazer aqui no outro, de ver com o zóio deles, né? Muitas vezes nós temos que ser igual o Santo Tomé. Porque não é você ver para quê. É que quando você vê alguma coisa na prática, ele te traz o quê? Ou você desanima de vez ou você vê que tem capacidade de fazer. Foi o que aconteceu com vocês hoje aqui? Foi, exatamente. A gente veio para concretizar, né? O que a gente vê nos vídeos e poder ter mais conhecimento. Passando pela região? Passando pela região. que a gente tem parente aqui próximo, né? E aí a gente resolveu dar uma parada para conhecer você. Almir, você olhando o projeto ali na prática, você vendo as bancadas, você vendo as plantas, né? Uma técnica de manejo. Você pega confiança ou você fala assim não é para mim? Ou você vê que é possível você implantar um algo, né? Lá na sua cidade? É, avaliando aquilo que a gente viu hoje, eu acredito que a gente vamos dar continuidade no projeto porque tem um mercado para isso lá. Temos o que a gente viu aqui, o sistema como funciona. A gente tem uma área já meio que preparada. Então a ideia é dar continuidade no projeto. A área que a gente tem lá e com o seu conhecimento dos seus cursos eu acho que a gente consegue implantar bem. A Mariana é... Você viu ali, Mariana? Você acha que uma mulher, né? Você olhando ali, né? que a gente... Porque nós, homens, acha que as mulheres é meio sensível, né? Mas elas são... são pegadoras, né? Você olhando ali, Mariana, você viu que uma mulher é capaz de tocar uma estupe de hidroponia? Totalmente. Totalmente. Mulher tem muita... acho que tem mais manejo, habilidade com a mão do que mais delicadeza para pegar, para colher. Acho que sim. É isso mesmo. As mulheres, elas têm... Elas sabem cuidar mais do produto também. O homem, às vezes, maceta um pé de alface, né? As mulheres, elas já têm noção que elas já têm raiva quando pegam um pé de alface amassado em casa, né? E a gente fala assim, eu não vou amassar esse pé de alface. Quando os caixos do supermercado pegam o tomate, né? E dá aquela batida em cima do caixa embalador. Então a gente tem realmente que se cuidar. E o Almir falou que vai ter que comer um churrasco aqui no Paraná porque lá em Macapá você falou que a carne é meio... Não é normal. Não é saborosa igual a nossa aqui. Não tem o mesmo paladar. É dura, né? É diferente. É bem diferente. É porque lá é búfalo, né? E aqui é boi búfalo. Ah, lá é carne de búfalo? Lá é carne de búfalo. É comercializado, mas o búfalo. A maioria. Isso, a maioria é búfalo. A maioria é búfalo. E quando vem aqui que é o boi nosso, o boi normal. O boi branco. Eles chamam de boi branco. Lá fala boi branco? Boi branco, é. É outra qualidade. Aí chega aqui e hoje vocês vão para a churrascaria. Vamos. Deus que Deus. Maravilha. Vamos de novo. Vamos de novo. Mandar um abraço para alguém? O que é que tu me diz? O pessoal do Macapá. É, o pessoal do Macapá. E aproveitaram para passar e dar um abraço na filha também, né? Qual que é o nome da filha? Rebeca. É, Rebeca. E você se forma aí uma boa médica, né? Para cuidar da saúde de nós brasileiros. Mas se forma lá e vem cuidar de nós aqui, Médio. Exatamente. Então a força é verdade, né? Temos também a recepção. Estamos muito bem recebidos aqui. Estamos muito contentes aqui. Obrigado. E vocês também, quando forem lá para a região norte, estiverem passear, estão convidados para descer até o Amapá, até o Macapá, conhecer nosso projeto, conhecer a cidade. Eu acredito que daqui a uns dois anos, daqui a uns dois anos, o Magrão tem um projeto chamado Pé na Estrada. Daqui a uns dois anos, 2026, o Magrão quer implantar um projeto, chama-se Pé na Estrada, modificar hortas pelo Brasil todo. Pode começar pelo norte. Começar o contrato. Começa de círculo para lá. Eu acho que eu vou fazer isso daí. É um projeto para 2026. E a gente vai passar lá, se Deus quiser. Muito bem. Obrigado. Obrigado a visita. Obrigado a Mariana também. Essas dicas que nós demos no vídeo de hoje é justamente para você aumentar o teu faturamento, diminuir o inseto na sua horta, porque plantas mais jovens você tem um controle maior, fungos e bactérias. Isso daí traz rentabilidade no nosso bolso. O que eu peço para você? Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like para nós, faça seu comentário e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo,